Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o Pente Fino, o Pente Fino começou. Atenção hein, Pente Fino do INSS prevê corte bilionário de benefícios e aí é para você ficar atento, seguro defeso, INSS, vários benefícios sociais entram na mira do Pente Fino. Você sabe que tem muita gente que depende dos benefícios previdenciários, mas agora o governo pensa em procurar irregularidades e tentar economizar, enxugar folha. E como vai ficar isso? Qualquer detalhe, qualquer detalhe irregular, automaticamente será cortado. Espero que você acompanhe todas essas informações nesse vídeo que está apenas começado, tá? Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Já peço para você dar um joinha, dar um like aqui, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto e termina esquecendo. Faz isso agora, tá? Esse outro lado aqui, ó, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome, inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Olha, muita gente, lamentavelmente, será atingida. Analistas já vêm dizendo, especialistas também vêm confirmando que esse pente fino que está por trás disso, o governo quer economizar, quer enxugar folha em mais de 2 bilhões de reais. O governo quer simplesmente economizar e, lógico, vai procurar qualquer tipo de irregularidade. Muita gente poderá ficar de fora. Vamos aos detalhes, né? Seguro defesa, o INSS, vários benefícios sociais. É o seguinte, com o intuito de aprovar o orçamento geral da União, o governo determinou um corte gigantesco em diversas pastas. Para a Previdência é previsto um novo pente fino do INSS com corte de mais de 2 bilhões. Exatamente 2 bilhões e meio de reais serão cortados. O governo pretende enxugar a folha, recompor parte do valor retirado do orçamento desse ano, justamente para a Previdência. Com isso, o Executivo se mantém resistente em fazer um novo pente fino do INSS. Mesmo assim, o corte benefício será inevitável durante esse ano. É que foi determinado o orçamento desse ano, que as despesas com a Previdência seriam de R$ 707 bilhões. Para não ultrapassar esse limite, o governo pretende fazer um corte de R$ 5,7 bilhões. Dessa maneira, serão economizados R$ 2,5 bilhões. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a maior parte do corte será por meio da prova de vida e do programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade. A expectativa é economizar quase R$ 2 bilhões. Outra redução prevista é em pagamentos e auxílios doença, aposentadorias por invalidez. A expectativa é que seja possível uma redução de R$ 591 milhões por meio da identificação de irregularidade nos benefícios. Esses dois passarão pelo programa de revisão de benefícios por incapacidade. Esse programa também funciona como um pente fino, porém, é voltado para os benefícios por incapacidade temporária ou definitiva. O governo destinou mais R$ 16,8 bilhões à Previdência do que foi determinado no orçamento desse ano. Esse acréscimo veio após o Ministério da Economia afirmar que o valor destinado era insuficiente até mesmo para manter os gastos obrigatórios. O acordo feito com o Congresso Nacional para aprovação do Orçamento Geral da União 2021, veio após um atraso nunca visto. Por esse motivo, foi necessário adotar medidas que pudessem garantir a aprovação do documento. Durante a votação e o anúncio dos cortes feitos pelo presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, até mesmo os ministros lhe mostraram não ter conhecimento das medidas. Com isso, o momento agora é de tentar consertar no que foi possível as decisões impraticáveis. Quem recebe algum benefício do INSS deve ter alguns cuidados para que não tenha o pagamento cancelado. O mais básico é manter os dados sempre atualizados, como endereços e números para contato. Isso porque o intuito é justamente procurar algum tipo de irregularidade. Caso tenha alguma irregularidade, ache o Instituto, o INSS, convoca os segurados por meio das informações fornecidas nesse cadastro. Por isso que é importante demais você estar atento e atualizando sempre os seus dados. Dessa maneira, o INSS pode avisar os beneficiários que o seu pagamento estará passando por uma avaliação. O órgão também pode enviar uma carta ou e-mail. Após a notificação, o segurado tem até 60 dias para apresentar os documentos que foram solicitados. Bem, quanto aos cumprimentos de exigências, a documentação exigida pelo INSS pode ser enviada de três maneiras. O site Meu INSS, o aplicativo Meu INSS ou de forma presencial. Quem optar pelo envio remoto deve seguir os seguintes passos. Preste atenção quais são. Primeiro você deve acessar o site Meu INSS. Vou deixar esse site aqui, o link aqui embaixo, no vídeo, embaixo do vídeo, no topo dos comentários. Escolha o serviço Atualização de Dados de Benefício. Anexe os documentos do titular, procurador ou representante legal. Pode ser CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento. Título de eleitor e carteira de trabalho. Aqueles que preferirem enviar os documentos solicitados de forma presencial devem fazer primeiro um agendamento. O agendamento deve ser feito pela central de atendimento do INSS, do número 135. O segurado deve escolher a opção entrega de documentos por convocação. A entrega poderá ser feita via exigência expressa, que são urnas localizadas nas entradas dos postos da Previdência, ou pode ser via entrega em uma das agências abertas. Preste bastante atenção. Quanto à documentação que pode ser exigida no pente fino do INSS, caso você caia no pente fino desse e tenha os dados atualizados, então preste atenção. Você será avisado e terá 60 dias para poder mostrar essa documentação. Então, a documentação que pode ser exigida no pente fino do INSS, documentos pessoais, comprovantes de endereço e residência, e-mail, número de telefone, documentação complementar relacionada ao caso específico de cada benefício. Bem, eu lembro que benefícios com mais de 10 anos, o INSS tem até 10 anos para fazer o pente fino, porém, passado esse período, a análise não é mais permitida, com exceção de indício de fraude ou má-fé. Caso isso aconteça, aí é permitido por lei. Lembro que dessa maneira, mesmo com o passar do período chamado de decadência, muitos beneficiários são convocados para apresentar alguma exigência. Sendo assim, a recomendação dos especialistas em direito previdenciário é que, em caso de solicitação, os documentos sejam enviados, nas situações em que os documentos exigidos não possam ser apresentados, a orientação é buscar os órgãos públicos responsáveis pelo mesmo. Outra possibilidade é fazer uma declaração de cumprimento de exigência ao INSS, informando que não possui mais nada. Os advogados recomendam recorrer ao judiciário, caso não seja possível conseguir a documentação exigida. Mais detalhes, é bom procurar um advogado previdenciário pente fino, que o governo vem aí e vem forte. O que está por trás disso? O governo quer enxugar a folha. O governo vai trabalhar em cima de irregularidades. O INSS, por qualquer problema, por exemplo, no seguro defeso, em aposentadorias por invalidez, benefícios sociais, o pente fino vai dar uma geral. O governo quer, porque quer, procurar enxugar a folha. E, lógico, eles estimam que alguém que esteja com algum tipo de irregularidade, e se não tiver atualizado aí os dados, poderá passar por esse perrengue, por essa situação delicada, porque você já não tem capacidade, já não tem tempo, não pode mais trabalhar, ou algum outro motivo, enfim, e ainda passar por uma situação de pente fino é muito chato. Mas aí o governo quer, porque quer, enxugar a folha e procurar pessoas que estão irregulares. Ó, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. Você que conhece alguém que está nessa situação, envia para ele, envia para ela, tá? Tem que ter muito cuidado, porque o pente fino vai começar. O governo quer economizar pelo menos de 2 a 2 bilhões e meio de reais. E essa economia é justamente procurando irregularidades, e vai ser encontrado pelo que eles estão projetando em cima desse pente fino. Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.